E nesta manhã, aqui em Canoas, foi apresentado um balanço das doações recebidas e também das obras no município. Também foi anunciado um plano de contingência para a cidade por causa da chuva prevista para os próximos dias aqui do estado. Entre as ações previstas estão a evacuação da população de áreas onde há ocorrência de alagamentos, um canal para pedidos de resgates e uma operação de limpeza para desobstrução de vias e bocas de lobo. Agora nós temos chuva intensa. A projeção é de 50 a 70 minutos no domingo. É muita chuva. Se nós não tivéssemos os entulhos, os resíduos, já seria um elemento de preocupação. Os resíduos, eles, é um motivo nosso de preocupação maior, porque mesmo com todo o esforço, é um processo lento de retirada. Então a gente pede até a colaboração dos moradores para ver se tem algum ponto ali que está na frente de uma boca de lobo. Pedimos a cooperação de todos. A Preventura está trabalhando hoje e amanhã para limpeza de ruas principais, para ter a circulação do bairro. Vamos trabalhar sábado e domingo nesses pontos para tentar desobstruir. E vamos estar atentos. As nossas equipes vão estar na rua, vamos ter o WhatsApp da SOS Canoas, com a possibilidade de apontar locais de alagamento, pedidos de resgate. Se eventualmente a pessoa também quiser ir para um outro ponto, nós vamos ter oito pontos de referência. Não seja necessário. Vamos ter unidades volantes para ir até os locais para ver os problemas. Será possível isso. Entre os anúncios está também o da conclusão das obras dos diques dos bairros Matias Velho e Rio Branco. Cada uma das estruturas recebeu reparos de até 50 metros. A Prefeitura anunciou que novos diques vão ser construídos em outras regiões da cidade e também que a casa de bombas vai ser modernizada. Os diques foram recuperados. Eu já consegui os recursos e agora nossas obras de ampliação. De acordo com o prefeito, do total de 21 bombas, 20 estão funcionando e com geradores. Hoje todas estão funcionando com geradores e vamos ter geradores em todas. Não só nas casas de bombas, para garantir os 20 motores que nós temos hoje, que estão em funcionamento, dos 29. Nós ainda queremos colocar mais dois ou três motores em funcionamento até amanhã, para chegar mais próximo à capacidade. Mas nós temos uma capacidade instalada de motobombas que é bem superior e que garante, inclusive, a retirada das águas em 30 dias. Então, todas elas têm geradores. Se houver um problema elétrico, uma pane elétrica, faltar luz, as casas de bombas e os motores vão estar funcionando. Outros programas sociais começam na próxima semana. No dia 27, abrem as inscrições para o auxílio canoense. Nós vamos estar lançando agora os nossos programas, né? Durante segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos estar fazendo o lançamento dos programas. O auxílio canoense, que são dois mil reais, são cinco parcelas de quatrocentos reais. Existe uma contrapartida, que é um dia de trabalho. Será dada alimentação para as pessoas. As pessoas vão ajudar exclusivamente na limpeza de equipamentos da prefeitura. Então, unidades de base de saúde, escolas, centros culturais, centros esportivos. É um conjunto de cinco mil pessoas. Então, a inscrição começa na próxima segunda-feira. Na terça-feira, o Estadia Solidária, que permite que pessoas que estão abrigando cidadãos canoenses que moram na área da mancha de inundação, possam de cinco a quinze pessoas ser acolhidas, recebendo mensalmente de quinhentos a mil e quinhentos reais. Isso durante um ano. E vamos também abrir o empreendedor canoense, que garante cinco mil reais para mil mês. Então, mil reais por mês, cinco mil reais. E para as microempresas, quinze mil reais, com três mil reais em cinco meses. Isso é um recurso a fundo perdido para dinamizar essas mil e quinhentos empresas, garantir que elas continuem atuando, gerando emprego e desenvolvimento. Se for preciso, nós tivermos uma quantidade maior, vamos abrir mais edições para esse empreendedor canoense. E, por fim, o aluguel solidário, o aluguel social, que é muito importante também para as famílias que perderam as suas casas. Nós temos hoje em torno de duas mil e quinhentas casas que nós estamos fazendo vistoria e que as pessoas relatam que elas não podem voltar para as suas casas. Então, nós precisamos garantir o aluguel social. É mil reais por mês, a prefeitura garante os mil. Aqui é uma parceria com o Estado, o Estado entra com 400 reais nos próximos seis meses. Mas a prefeitura garante mil reais em um ano.